Críticas e mais críticas. O anúncio de que a Copa América vai ser realizada no Brasil teve uma repercussão negativa nesta segunda-feira. A Comembol retirou no domingo a sede da Argentina, onde há um recrudescimento da pandemia. Dez dias antes, a entidade fez o mesmo com a Colômbia, imersa em tumultos sociais responsáveis por dezenas de mortos. Colocar o Brasil como se fosse um país com condições sanitárias para esse evento é absolutamente contraditório e escandaloso. A Argentina está melhor do que nós em termos epidemiológicos. A Colômbia está melhor do que nós em termos epidemiológicos. A Comembol ainda não anunciou as cidades que vão sediar os jogos e não falou sobre a possibilidade de público nos estádios. Mas vários estados, entre eles Pernambuco e Rio Grande do Norte, já rejeitaram receber partidas por falta de segurança epidemiológica. O Brasil é o segundo país com mais óbitos no mundo por covid-19 e há o temor de que uma terceira onda da pandemia atinja o país.